Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Eu estou trazendo a continuação, a conclusão, no caso, da história dos ganados Resident Evil 4, lá do canal do Master Reset, como eu prometi pra vocês, naquele mesmo esquema de sim, pra vocês verem minhas reações. Como eu falei no último vídeo, eu estou impressionado aqui pela quantidade de informações que contém nesse jogo, que se a gente deixar passar despercebido, a gente não nota nada, e era o meu caso, né? Eu deixei passar despercebido muita coisa no jogo, porque, como eu falei, eu sou tirupada e bônus, ó, o objetivo acabou. O maluco é brabo! Por isso, estou vindo com vocês aqui agora, e vamos acompanhar esse canal. Já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita já sabe o esquema, mas o Negão tá aqui pra você, que gera a vontade de continuar sentadinho dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com tubarão. Então, sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reato, e é claro, depois da nossa linheta, valeu, é! ALEXANDRE MARIA Há algum tempo atrás, eu ouvi um vídeo chamado A Verdadeira História dos Ganados, onde eu apresento e conto a história de um livro oficial da Capcom que foi lançado no Japão sobre os ganados. Naquele vídeo, eu conto curiosidades sobre esse livro que poucos fãs da série conhecem. Eu mesmo, e todo esse tempo fazendo vídeos de E4, nem sabia que esse livro existia. E naquele vídeo, eu leio essa história traduzida em português para vocês. Porém, devido a isso, o vídeo ficou muito grande, e eu não consegui dar as minhas considerações finais e análises dos textos ao final. E é por isso que estou fazendo este vídeo aqui. Para a conclusão da história contada por Rodrigo Madrazo, se você não sabe quem é, então eu recomendo que você assista o vídeo A Verdadeira História dos Ganados. Porque como eu disse, eu vou analisar o texto que foi falado naquele vídeo. Então este é uma sequência direta. Eu também recomendo fortemente que você veja de crianças a teoria, que é a sequência do vídeo Ganados à origem. Porque todos esses conteúdos estão interligados um com o outro. Então para entender o quadro geral da história dos Ganados, é necessário que você assista a todos. Então bora começar a análise e conclusão dos textos do livro chamado Biohazard 4 Incubate. Nas primeiras páginas do livro, nós temos uma parte da vila em 3D mesmo, com um textinho de introdução. E nessa tradução, temos uma forma poética de escrita que faz uma metáfora de como o mal entrou na vila, como já foi lido em A Verdadeira História dos Ganados, sendo esse mal os luzes iluminados com as claras. Na próxima página, no texto ligado à primeira gravura, temos a informação de que as crianças eram muito importantes para os aldeões e de como a vila era um lugar pacífico e feliz. Apesar de que a forma como o narrador conta a história faz ela parecer irrealista, como se fosse um texto embelezado e poético que não condiz com a realidade. Exemplo, quem na vida real faria isso que ele falou? Um cara que junta informações pela vila no intuito de passar para as crianças que ainda não são nascidas nas próximas gerações, sabe? O verdadeiro patriota da sua vila. Rodrigo Madrazo deve ser realmente um cara muito apaixonado por essa vila. Ou então ele apenas escreveu isso de forma poética, ou realmente o cara que criou a história não estava muito aí para essa questão de realista ou não. E no texto agora da segunda imagem, temos a informação sobre o cotidiano do trabalho das pessoas da vila. Quando o sino tocava, era hora de trabalhar do plantio, sendo provavelmente o sino da igreja que tocava todo dia a uma certa hora. E mais uma vez no parágrafo final, é reforçado o amor que os aldeões tinham por suas crianças. Partindo para a próxima página, na imagem 3, é revelado que as crianças também ajudavam com os afazeres da vila. Assim, tendo uma ligação com a imagem com que eu já deduzi no vídeo Ganados à Origem. E também diz de como o laço entre eles eram fortes. Eles eram todos como uma grande família. Agora nesse texto da quarta imagem, é confirmado que ela se passa de tarde. Porque como podemos ver, o relógio parece marcar 2h15 da tarde, como eu havia deduzido, enganados à origem. E esse texto também diz que um dos amigos do narrador foi um dos primeiros aldeões que começaram a trabalhar nas minas do castelo. Que como sabemos, acabou causando a ressurreição dos Las Plagas. E nesse mesmo texto, ele fez uma observação de que nessa casa, as famílias valorizavam os talheres, mobílias e pratos bonitos. O que só me lembra da casa do Vitores, a única casa decente na vila. E também revela o texto que o próprio Madrazo ia feito um retrato da família. E que a família poderia dar esse retrato a seu filho quando ele crescesse. Talvez ele esteja falando desse mesmo desenho que estamos vendo agora. Ao qual o próprio Rodrigo Madrazo desenhou. Virando a página mais uma vez, agora esse texto revela algo bem interessante da quinta imagem. Diz que os aldeões acreditavam em um conto passado de geração em geração. E esse conto dizia que o primeiro lord do castelo combateu o paganismo neste lugar. Ou seja, os antigos seguidores dos luzes dominados de gerações há muito passadas. E foi esse mesmo lord que selou o Las Plagas nas profundezas do castelo. Como as próprias notas do jogo já dizem. Mas não deixa de ser interessante saber como era a visão dos aldeões, pessoas comuns, sobre esse primeiro lord. Pois eles acreditam que a vila não existiria se tal ato não fosse feito por ele. Isso me leva a ter que os luzes iluminados de antigamente queriam fazer exatamente o que o Lord Cedra fez tempos depois com os aldeões. O que causou de fato a destruição da vila. Então o primeiro lord que selou as plagas impediu que isso acontecesse. É uma teoria bem plausível. E no final do texto vemos o narrador dizer que o primeiro lord tinha um grande senso de justiça. Mas que em relação ao Salazar, ele não pensava o mesmo. Agora o próximo texto da sexta imagem revela que a vila vende seus frutos para as cidades vizinhas. Interessante saber como eles ganhavam dinheiro, etc. E todos trabalhavam unidos para isso. Até as crianças ajudavam, como vemos na imagem. E mais uma vez o autor ressalta o quão elas são importantes para os aldeões. E esse dia era a véspera de um dia festivo na vila. E agora o texto da sétima imagem retrata como era esse dia festivo na vila. A celebração da colheita. E é uma informação que eu achei das mais interessantes reveladas por esse texto. É algo que dá mais vida e identidade ao antigo vilarejo. E felizmente essa seria a última celebração da colheita que eles participariam. No final temos a informação que nesse dia Bitores não havia comparecido. E que provavelmente estaria com Sadler. Talvez tramando tudo o que vier a acontecer logo depois. Agora no texto da imagem 8. Eu vi que eu estava errado ao afirmar, enganados à origem. Que aquele animal era um gado comum. Pois o texto fala de um cavalo e não de um gado. Enfim. Realmente talvez seja um cavalo aqui. Mas bem gordinho por sinal. E o narrador também diz que está andando com seu irmão. E que esse seu irmão carrega um carrinho com mantimentos. Ok, é o que realmente vemos na imagem. Um cara com seu cavalo carregando um carrinho com mantimentos. Ele até descreve que realmente ele acenava para sua família que o esperava. Mas o que me incomoda aqui. É que ele diz que está junto de seu irmão. E que até amarrou o cavalo quando chegou. Mas só vemos um cara indo sozinho no desenho. Isso significa que o narrador nunca desenha a si mesmo. E que todos os desenhos são em primeira pessoa. Até que faz sentido os desenhos serem memórias do Rodrigo Madrazo. Ou seja, a visão dele. Por isso que não tem duas pessoas. Porque uma delas é ele mesmo que está tendo a visão. Rodrigo Madrazo, o narrador. Ao finalzinho do texto, vemos que Vitoris convocou todos os aldeões para uma reunião domingo na igreja. Virando a página para o texto 9. Nós vemos que todos já estão reunidos no centro da vila. Não exatamente na igreja como diz o texto passado. Mas enfim. Na frente da porta que vai para a igreja. Talvez foi algum erro de tradução. Não sei. A essa altura, Vitoris já mandou botarem os símbolos dos Lourdes Luminados nas portas da vila. Como eu sugeri, enganados à origem. Pois na imagem vemos a porta com o símbolo dos Lourdes Luminados já. E o próprio Lodd Sedler em pessoa veio aqui converter os aldeões para essa seita, essa religião, os Lourdes Luminados. E os aldeões caíram na lábia dele. Inclusive o próprio narrador começa a mudar seus pensamentos a partir daqui. Até o ambiente das imagens muda. Fica com um fundo azul e diferente. Um ar mais sombrio. Que fica ainda mais sombrio a cada página virada. Representando a mudança que acontecerá na vila. Com a vinda dos Lourdes Luminados e das plagas. Agora no texto da imagem 10, temos a confirmação do que eu havia interpretado enganados à origem. De que essa imagem representa que todos os aldeões da vila foram infectados. Que todos foram forçados a aceitar o seu novo sangue e se tornarem um só. Afim de serem salvos por si mesmo, como diz o texto. E supostamente a vítima desenhada sentada na cadeira é irmão de Rodrigo Madrazo. Agora, quem será que é o doutor que está com a seringa na mão? Seria ele o responsável por fazer essa salvação de si mesmo dos ganados? Talvez o tornando um doutor salvador? Recomendo que veja o vídeo doutor salvador à origem para essa resposta. E esse vai ser o próximo. No final desse texto, vemos que o próprio narrador mudou seus pensamentos em relação ao primeiro Lorde do Castelo. Agora o considerando o vilão e Salazar um herói. Veja como ele mudou a sua visão sobre a vila, sobre tudo. Se convertendo facilmente aos luz iluminados e aceitando em si mesmo a plaga. E virando a página para o texto da imagem 11, onde uma das crianças morre de dor inesperadamente. Vemos que a criança morta é a própria filha do narrador e que ele fica desesperado por isso. E o texto revela que os sintomas da plaga começaram a surgir nele a partir desse momento. E continuando para o texto 12, ele confirma que todas as crianças morreram por receberem o las plagas. Não só todos os adultos foram forçados, como também todas as crianças foram forçadas a receber aquele maldito parasita. E apenas interpretando as imagens, puramente as imagens enganadas à origem, eu já havia chegado a essa conclusão. Que as crianças morreram por causa da plaga. E essa foi uma das bases para a minha teoria das crianças, que eu fiz no vídeo Crianças, a teoria. Se você não viu, vale a pena ver. É uma teoria que irá te surpreender. E na verdade o texto cobre um ponto falho na minha teoria. Ele deixa a minha teoria mais forte ainda. Que é a informação que as crianças morreram pouco tempo depois de receber a injeção, já no incubate da coisa. No chocar do ovo. Pois primeiro o ovo se choca e leva um tempo para que a plaga comece a controlar o organismo. E isso acontece com o próprio Leon. Ele recebeu a plaga, o ovo chocou e a plaga começou a crescer. Mas ela não chegou a tomar controle sobre ele. E nas crianças apenas o chocar do ovo e a tentativa da plaga de se instaurar no sistema as matou. Por isso nós vemos todos os adultos ainda lúcidos enquanto as crianças morreram. Eles ainda sentiriam a dor imensa da perda de suas queridas crianças. E durante esse curto período que eles não estavam sendo controlados ainda, eles as enterraram, como diz a minha teoria. Para mais detalhes, vá lá assistir. Eu explico tudo direitinho nos mínimos detalhes. Já tive um pesadelo com essa imagem do Leon aí, que ele estava começando a ser possuído lá pelas plagas. Assim mesmo, não fiz isso na época, né? Hoje não. E agora virando a página, temos o último texto com a última gravura, que é bem pequeno. Onde vemos que Vittores Mendes ordenou que todos os ganados matassem todos os intrusos da vila. A esse ponto, a plaga já tinha tomado conta até dos adultos. E a partir daqui, já era tarde demais para todos. Os ganados estavam sendo controlados cegamente por Sadler e Vittores. Inclusive o próprio narrador, que claramente se tornou um dos ganados. Que simplesmente obedecia cegamente a ordem do Vittores com a sua plaga mestre. E aqui está o motivo para que os ganados matem todos os forasteiros que apareçam na vila. Um forasteiro? O Vittores deu essa ordem falando que Sadler estava em perigo, mas perigo de quem? Será que o Leon já chegou na vila? Ou simplesmente eles não queriam que essa história das plagas vazassem e todos que chegavam na vila tinham que morrer? Não sei, realmente não dá para saber. E aqui meus amigos, terminamos a análise dessa história. Talvez um pouco controversa e bastante superficial às vezes. Mas não deixa de ser interessante. É uma história vista pela visão de um dos aldeões que se tornou um dos ganados. Apesar dela ter pontos interessantes, eu achei que ela parece muito como uma fanfic às vezes. Sabe? Coisas que às vezes não fazem muito sentido analisando as imagens como um todo. A primeira vez que eu li, eu senti como se fosse um fã que tivesse analisado as imagens e criado essa história por cima das imagens, sabe? Mas depois relendo, deu para engolir ela mais um pouco porque ela não atrapalha muito outras coisas que eu tive. Outras interpretações como as dos gêmeos que eu falo na teoria e etc. E essas imagens que estão rolando na tela, galera, elas são as outras páginas do Incubate depois que acaba a história. Bem legal, né? Os pôsteres do Krauser, da Ada, do Sadler, etc. E nós percebemos que o principal intuito desse texto é explicar por que não tem crianças na vila. Porque de resto, meio que a gente já sabia, né? Dos ganados, etc. Agora das crianças e estavam sem respostas, apesar de eu ter chegado na resposta só analisando as imagens. Pois o texto faz questão de diversas vezes e não é o terceiro amor. Pô, mané, que saco! Toda hora essa merda! Duas horas depois... Bom, galera, continuando aí, né? Toda hora essa porcaria fala, minha mãe, deu três vezes, não sei pra que isso. Tudo bem, a gente já sabe o que tem que fazer e repete três vezes. Vamos lá. O amor que os aldeões tinham pelas crianças. Você percebeu isso? O que é coerente com as imagens que quase todas têm uma criança. E olha só a última scan da última página, da parte onde fica o DVD. Essa parte mostra exatamente o cemitério, que talvez seja onde as crianças estão enterradas, que eu explico no vídeo Crianças da Teoria. Este vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Peço que vocês deem o seu like e compartilhe. Isso é muito importante para que eu continue a fazer vídeos dessa qualidade. E ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Ainda tem muita teoria e histórias para serem ditas. E você, o que achou dessa história? Tem alguma teoria a respeito? Deixe aqui nos comentários. Vamos mover a comunidade. Se você ainda não assistiu os vídeos a qual eu falei, clique em um deles agora na tela e assista para uma melhor conclusão do caso. Master falando aqui e se despedindo. Beleza, falou e até o próximo vídeo. É nóis. Master Reset aí para vocês, galera. Muito bom, como sempre, o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu não tenho nada para falar, basicamente, porque o que tinha para falar já foi falado no vídeo. Ele já mostrou aqui praticamente nas imagens que foram mostradas anteriormente, no vídeo anterior. Nesse vídeo agora também foi mostrado mais coisas, no caso, mais a teoria dele. Como eu falei, eu não tenho muita coisa para falar, justamente porque eu não cheguei a pesquisar na época sobre essas questões, dessa história por trás dos aldeões e tal. Eu sei que tinha, mas, como eu já falei, não vou repetir. Enfim, agora, aquela parte do cara lá, o Doutor, dando uma injeção naquele irmão do narrador, eu achei interessante. Pode ser, provavelmente, mesmo o Doutor Salvador. Mas, isso eu estabelei no próximo vídeo, que esse vai ser o próximo, no caso, do Master Reset, que é a respeito do Doutor Salvador, a origem dele. Tá bom? Peço que vocês deixem o seu like. Se inscrevam no canal se for sendo inscrito. Deixem o seu comentário aí, falando o que você achou dessa teoria do meu canal também, do meu vídeo. O link desse vídeo está na descrição do vídeo para vocês ir lá, deixar o like para o cara também, que ele merece. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu, guai. Ei, Patrick. Oi. Por que os haters não gostam do canal do Alexandre da Área? Não sei porquê. É por... É por que eles gostam das patrobras, eu fico. Alexandre e Mária. Aaaaaah.